Tem um ditado que dizia Dinheiro compra tudo, mas não compra alegria Não compra o amor que pede da noite pro dia E gasta tudo com mulher, esfarra e putaria E isso te vicia E vai chegando pros problemas, fases de separação O advogado dela chega com o divórcio na mão Tá com razão, tirou minha aliança Tomou minha Ferrari, tá de olho na herança E o que restou? Garrafa de ruiz, de sofrimento, de amor E o que restou? Minha felicidade, meu dinheiro, meu cupom Minha mansão vazia, perdi tudo que tinha Garagem tá sem carro, sem água na piscina Deu em separação, por causa de balada Garrafas vazias de bebida pelo chão da casa Sei que errei contigo, pensei que não dava nada Pensei que o meu dinheiro, o seu perdão comprava Foi infiel contigo, estava iludido Viagens a trabalho, nada era só perdido Copa cabana, na beira da praia eu brindava Com as mais lindas mulheres que sempre eu ancava E você sempre ligava querendo adoção Meu celular sempre off no modo avião Gastei tudo que tinha e durmo com meu travesseiro Lua de mel não existe pra quem ficou solteiro A joia mais preciosa que eu tinha na minha casa Por falsa bijuteria, sem querer foi E o que restou Carrava de luiz, de sofrimento e a dor E o que restou Minha felicidade, meu dinheiro, meu cupom E no edredo ainda sinto o cheiro dela impregnado na minha cama O perfume dela, se tu quiser voltar, não precisa ligar Aperta a campanha e diz assim a zero um Tenta a boca pra eu beijar e mesmo assim ainda prefiro a sua Tantos olhares pra eu gostar, ainda prefiro o seu Virei refém do seu amor morena Vamo passar o verão numa cabana, só nós dois na praia Reféns do sentimento que prende nós dentro da cama Não atrasa o meu lado que eu não perco o meu tempo Mas pra você eu sempre arrumo o tempo Pra você eu sempre arrumo o tempo Queria apresentar uma canção pra você Eu não sou poeta, não sou bom com palavras Mas quero te dizer, bebê, cê é tão linda Não tem estrela que brilhar mais que você Ilumina minha vida, fiz o pedido E se lancar a dente cai no mar do meu coração Quero te pedir pra eu ficar junto da minha morena Que lua perfeita, eu olho pra ela e lembro de você O tempo tá frio mas você me esquenta Baby você sabe, nós dois é destino O que eu vou fazer se você não tiver comigo? Eu sozinho fico incompleto Essa poesia representa você e eu Um dia canta pra todas Mas você me inspira, você me inspira E o que restou? Carrafa de ruiz de sofrimento e amor E o que restou? Minha felicidade, meu dinheiro não contou É que ela se estressa Foi algo que eu nem fiz, cê tem diz Mas cê nem quis saber bem como era Não me deu ouvido e aflito As motivos do conflito naquela conversa Acho que não é tarde, cê sabe Por mais que eu não fale quem me dera Dizia o que eu penso há um tempo Do meu sentimento mas nem dou ideia Meu jeito confuso eu assumo Acho que o abuso desse é ruim É que eu não me culpo Pelo nosso desfecho mudo Mas seu olhar de surdo vem poucos segundos E por mais que eu te evitasse Eu te esbarrava onde quer que eu andasse Consequência de uma relação